Saudação de paz pra vocês, Evandro Moretti aqui, sejam todos bem-vindos a este canal. Este é o canal da Fé Cristã com Bom Senso. E no tema de hoje eu vou falar sobre tatuagens. Por que os pastores pegam tanto no pé dos tatuados? Será que tatuagem de fato tem alguma ligação com os demônios? Fique conosco até o final deste vídeo, que eu vou apresentar todas as referências bíblicas a respeito deste assunto. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva e já deixe também o seu like, a sua curtida, pra que este vídeo alcance muitas pessoas. Vamos lá! Eu vou falar quatro referências do Antigo Testamento, porque as referências que os pastores usam para quererem proibir a tatuagem estão no Antigo Testamento, e depois a gente vai concluir com o texto do Novo Testamento. Ok? Então vamos lá! Primeiro texto, vamos ler Jeremias capítulo 16, versículo 6. Vamos lá! Está escrito assim, ó. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões ou marcas no corpo, e nem por eles raparão os cabelos. Vamos lá! Essa prática está relacionada ao quê? Aqui em Jeremias capítulo 16, essa prática de marcar o corpo e de rapar a cabeça, está relacionada à morte. Então vamos marcar bem, porque isso é importante pra gente entender o assunto. No mundo antigo, as pessoas se utilizavam de um método conhecido hoje como automutilação. Alguns países ainda você encontra pessoas que fazem isso, se batem em si mesmas, até se cortarem, com a finalidade de invocação de mortos, ou de penitência de seus próprios erros, ou pra conseguirem alguma bênção, ou algum benefício, ou a presença, ou a invocação de algum morto. Então, desde os tempos mais remotos, os homens sempre tentaram quebrar a barreira entre a vida e a morte. E eles sempre fizeram tudo o que podia ser feito para que tivessem a sensação de que esse objetivo estava sendo realizado. Ou seja, é muito comum, até hoje, em religiões de muita ignorância, as pessoas se baterem. E, infelizmente, eu posso dizer isso, porque essas pessoas, elas estão ainda mais aprisionadas do que aquelas que estão presas somente na questão racional da mente. Existem seres humanos que estão presos não somente mentalmente, mas ainda se machucam em nome de uma crença, em nome de uma religião. Então, está aí o primeiro texto. O texto diz que não era para eles fazerem algum tipo de incisão para atraírem alguma coisa relacionada à morte ou aos mortos, seja por invocação, seja por reverência. Ok? Vamos lá. Tem outro texto? Tem. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 1. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Mais uma vez, a prática está associada à morte. Ou rapar a cabeça, ou fazer marcas no corpo. Isso aqui é corte, é automutilação para invocação ou para culto aos mortos. pastores. E fique bem claro, nós já apresentamos dois textos. Os pastores gostam de usar os textos do Antigo Testamento e, baseado nos textos que são da lei, trazerem alguma regra de proibição. Na época do apóstolo Paulo, isso já existia. Isso não é novo, não. A ideia de se apoderar de alguém usando textos da lei não é nova. Muitos pastores de muitas denominações, eu vou dizer a maioria, estão ainda apegados à lei e não à graça. Eles entendem errado o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que Jesus diz eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O que que esse texto quer dizer? Eu já disse aqui. O texto significa que Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu. Ok? Ponto final. Mas essa galera insiste em resgatar. Principalmente se foram textos de arrecadação, como o dízimo e a primícia, ou textos que dão a eles algum poder de manipulação. Como é esse o caso que nós estamos estudando hoje a respeito da tatuagem. Então, esse pessoal é fanático em regras do Antigo Testamento e lá eles vão encontrar regra para tudo quanto é coisa que eles quiserem. então fique atento. Mais uma vez eu venho reiterar aqui, como em outros vídeos meus, você é um povo da graça, tá? Nós somos o povo da nova aliança. Então, observe como, se você ainda frequenta denominações, né? como que eles utilizam textos da lei para manipularem, para terem autoridade, para ganharem dinheiro, isso infelizmente é comum hoje e era comum no passado, desde a época do apóstolo Paulo. Tem mais algum texto? Tem. Vamos lá para Levítico, capítulo 21, versículo 5. Vamos lá. Levítico, 21, versículo 5. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. se você lê a partir do versículo primeiro, aqui em Levítico, capítulo 21, o texto também está associado a práticas pós-mortem, ou seja, cultos, reverência e invocação a mortos. Havia essa prática no mundo antigo. Eles se cortavam, eles faziam marcas em si. O propósito era este. Certo? Tem mais algum texto, tem esse, é o predileto, né? Levítico, 19, versículo 28. O que diz o texto? Mais uma vez, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Mais uma vez, associado a mortos. o que que a gente precisa entender? A tatuagem é pecado? Não. Esses textos estão falando de tatuagem? Não. E sim de rituais. Rituais de invocação e culto a mortos. Tá? Então, não é a tatuagem. Tatuagem é uma cultura. Essa cultura está ligada à prática da idolatria? na enorme maioria das vezes não, a não ser que alguém ainda queira se tatuar com os mesmos objetivos do Antigo Testamento. Mas, na maior parte das vezes, as intenções do cara que vai lá e se tatua, da moça que vai lá e se tatua, a intenção dessa pessoa é baseada em uma cultura local, tá? Uma cultura que não é tão local hoje, né? Eu vou dizer melhor, de uma cultura moderna. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas não tenho nada contra, ok? As pessoas que vão se tatuar, lógico, se for menor de idade, entenda que precisa conversar com seus pais, né? Com seus responsáveis. Precisa entender também que a procura, a escolha do estúdio deve ser feita minuciosamente, porque se for um estúdio que não preze pela higiene, pela higienização, você pode obter aí uma infecção, tá? Outra coisa, se você é doador de sangue, você vai ficar um tempo sem poder doar sangue, e se você gosta de doar sangue, isso é muito importante que você saiba, tá? Quem se tatua fica um tempo sem poder doar, correto? Outra coisa, cuidado com o local em que você escolhe a tatuagem quando você é jovem, porque quando você envelhecer, você pode enjoar, e existem muitas pessoas que ficam com problemas emocionais, por conta do local onde fizeram o desenho, depois é caro para remover, e a pessoa acaba ficando com problemas emocionais, então, escolha bem o local, escolha bem também o desenho para você não se arrepender, ok? mas pecado não é. E eu quero concluir este vídeo com um texto lá do Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, versículo 16, vamos ler do 16 até o 19, entenda uma coisa, essas proibições, elas vão evoluindo com o tempo, a bisavó da minha esposa, ela foi pioneira de uma denominação pentecostal aqui no Brasil, em uma das cidades aqui do interior, ela era da Assembleia de Deus, e no tempo que ela se converteu, ela já falecida, mas viveu bastante tempo, era um amor de pessoa, Dona Beatriz, e ela contava as histórias, que no passado, em algumas igrejas, se proibia os irmãos de ouvir rádio, porque no meio da programação, eles ouviriam músicas, e músicas mundanas eram pecado, ok? Sem contar que num período mais recente, jovens foram proibidos de usar short, eu tenho um amigo que hoje se reúne conosco aqui na comunidade, que ele foi disciplinado em sua denominação, ficou de banco, né? Sem poder ter liberdade pra tocar, pra cantar, ele que é um músico, e que era também naquela denominação, ficou sem liberdade porque ele precisou fazer o tiro de guerra, né? Ele foi aprovado no tiro de guerra e precisou usar shorts, e no uso de shorts, os irmãos o classificaram como pecador, então, portanto, não poderia participar de nada na denominação. Então, tudo isso, essas proibições, são regras humanas, não tem nada divino nisso, isso não é novo, isso é antigo, nós vamos ler um texto pra provar isso aqui, tá? E isso dá poder, dá autoridade aos senhores das denominações, né? Aos fundadores. Hoje, até as comunidades, né? É lógico, não tem mais essas proibições, mas sempre tem alguma coisinha que eles querem se utilizar, como por exemplo, a primícia, é o dízimo, como eu falei aqui, né? O tal da autoridade pastoral, do pastor ou da pastora ser ungido, né? E usam aquele texto, não toquem nos ungidos do Senhor, até para reprimirem todo tipo de questionamento, não querem ser questionados, então recorrem a textos do Antigo Testamento. É uma verdadeira vergonha isso daí, e eles, é claro, não estão nem um pouco interessados em explicar a verdade para os seus fiéis. As comunidades mais leves, né? Que não tem mais essa condenação, essa proibição acerca da tatuagem, são muitas hoje as denominações que não proíbem os seus membros acerca da tatuagem, mas uma coisinha ou outra, você pode ter certeza que eles vão querer tirar dos textos do Antigo Testamento para implantar no povo essa questão da autoridade, para manipular o pessoal. Se não é uma coisa que eles pegam, eles pegam com outra. Sempre para despertar no pessoal o medo ou a ganância ou a culpa. Aqui em Colossenses, capítulo 2, versículos do 16 ao 19, diz o seguinte, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Texto lindo. Esse pessoal que queria interferir na vida dos outros, os religiosos, os fanáticos, na época de Paulo tinha o lado dos legalistas, que era a galera que ainda cria na lei de Moisés e queria estabelecer essa lei à igreja de Jesus, e do outro lado tinha os gentios e outros que tinham partido para o gnosticismo que estava crescendo naquela época. Então, havia naquele tempo judeus e havia também gentios e havia misturas de crenças e essas misturas estavam querendo se infiltrar na mentalidade dos irmãos para até corromper a espiritualidade deles. Por isso, Paulo, ele disse, olha, ninguém vos condene, ninguém vos julgue, fique esperto, fiquem atentos com esse negócio de proibições, porque o pessoal judeu estava querendo trazer sobre eles uma prática que para a igreja não é necessária, que era a guarda das festas obrigatórias para Israel, festa de lua nova, o tipo de comida, vocês sabem que alguns peixes, alguns alimentos eram proibidos para judeus e eles queriam trazer isso também para gentios. Então, sempre você vai acompanhar nas cartas de Paulo alguma coisa que estavam tentando implantar, ou os judeus tentando trazer a lei, ou os gnósticos tentando trazer algum misticismo, certo? E ele ficava atento para que houvesse sempre nos irmãos a centralidade da fé, como ele disse aqui, o corpo é de Cristo, vocês estão ligados em Cristo, o que importa para vocês é Cristo. irmãos, é sempre sobre Cristo. E ponto final, não adianta querer trazer manobra, é invencionista, a gente se basta em Jesus, e Jesus é suficiente, está consumado, está feito. Esse pessoal que tenta trazer proibições, que tenta trazer misticismo, que tenta trazer a lei de Moisés, esse pessoal está por fora, eles estão com as suas mentes confusas e perdidas. A simplicidade de Cristo nos libertou, meus irmãos. Nós não precisamos mais de nenhum ritual, nós não precisamos mais de nenhuma proibição, nós somos guiados pelo Espírito. Ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, está escrito que uma das manifestações do fruto do Espírito é a temperança, é o equilíbrio, quem é equilibrado não vai pender para os exageros dessa vida, sejam eles quais forem. Está certo? Então, tatuagem não é pecado e os textos que eles usam têm uma significação totalmente oposta ao que eles pregam, ao que eles ensinam. Está certo, gente? Olha só, meus irmãos, eu continuo levando, né, através do curso, Detox da Religião, muito conhecimento a quem quiser apoiar este canal. Então, o que eu quero dizer para você? Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo a todos quantos gostam deste canal, gostam das nossas explicações, gostam dos nossos ensinos. Se a gente conseguiu alguma melhoria no canal, foi com a ajuda do pessoal que nos apoia. Apoia sendo membro, ou apoia se tornando um aluno, ou adquirindo os e-books, né? Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo. Eu peço a você que, se gosta das nossas explicações, nos ajude a ir em frente. Está certo, meus irmãos? Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom! eu vou deixar um link E aí,